Bom dia aí pessoal do Youtube, pessoal do Instagram, aqui estou no cemitério São Miguel aqui em Santa Cruz do Rio Grande do Norte, onde está sepultado aqui o nosso saudoso professor grande, pessoa que fez história aqui em Santa Cruz Cosme Ferreira Marques, mais conhecido como professor Cocó Vou apresentar aqui a fotografia dele, esse aqui ó Cosme Ferreira Marques, professor Cocó Nosso saudoso, um dos primeiros moradores aqui em Santa Cruz, professor, chefe do escoltismo, escolteiro Era um grande cidadão aqui, hoje está com Deus, porque faz muito tempo que Deus levou Aqui está o nosso amigo, é grande professor Cocó E eterno professor Cocó está aqui ó, foto dele Que descanse em paz, sintero São Miguel Um abraço aqui para todos, dia de finado A gente está fazendo aqui a visita As pessoas que já partiram E que Deus tome de conta de todos nós que estamos vivos E os que partiram, que esteja no alcance de Deus Obrigado a todos